Anda, Continho, anda! Já vou, 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 já vou. Anda, estão os meninos à nossa espera, os meninos e as meninas. Olá, meninos! Olá, meninos! Meninos e meninas! Meninos e meninas! Então, estão com força hoje? Estou com muita, muita, muita força. Muito bem! Então, vamos falar da lenda de Terroso e da Nossa Senhora das Candeias. As candeias são pesadas. Já vais ver na lenda, Continho. Sim, então, e essa lenda tem alguma atividade? Sim, traz uma sugestão de atividade. Está bem? Está bem! Está combinado? Combinado! Combinado! Vamos embora, então! Obrigado! Adeus! Adeus! Terroso, a lenda da Nossa Senhora das Candeias. Conta-se que um dia, na praia da Azurara, deu à costa uma linda imagem da Virgem Maria. Algumas pessoas, ao saberem do acontecimento, acorreram à praia e tentaram erguer a estatueta, sem conseguir. Sem conseguir. Esta era muito pesada. Oh, que bela figura! Vou levá-la para casa. Olha bem, deixa-me pegar por aqui. E agora vou levantar, 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 levantar. A notícia correu pelas redondezas e muita gente se deslocou ao local. Não houve quem não tivesse tentado levantar a imagem. Desisto! Desisto! Não consigo! Já me doi as costas! Ali também, vamos embora, vamos embora! Vim com a petada! Vão embora! Vão embora! Mas todas as tentativas falharam. Até que apareceram algumas pessoas de terroso que, sem grande esforço, conseguiram erguer a estatueta. Oh, que linda figura! Que linda! Olha, vamos levá-la para casa, petroso! Não acho que sim, vamos levá-la para casa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pegar com um jeitinho. Um, dois e três! Foi então interpretado este sinal como forma da Nossa Senhora das Candeias manifestar o seu desejo de ser levada para terroso. Um, dois e três!